Bem amigos aí do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar no Alasca Eu já liberei as minhas torres aqui, tá? E já fiz algumas missões básicas Tipo liberar essa ponte aqui Encontrar a melhoria que estava aqui Peguei a melhoria que estava aqui também Fiz o reparo do cano Pra poder passar Tá? E já fiz a missãozinha chata aqui Que era pra levar madeira lá pra serraria Beleza? Como eu já postei pra vocês aí Hoje eu vou fazer a missão De levar container de canos médios Lá pra área de perfuração Tá? Então eu vou pegar Acho que aqui são containers Já tem até um caminhão aqui Vou levar pra área de perfuração E eu tenho um caminhão aqui No meio do caminho Que eu vou passar aqui na fábrica E pegar os canos médios Agora eu tô na dúvida Se os canos estão aqui na fábrica Ou se estão lá em cima Mas vamos lá Vou começar aqui por baixo Aceitar a missão Vamos lá Vamos ver qual é a carga que tá aqui Cano grande Container de carga É o que eu preciso Engraçado que tem cano grande Hoje eu tenho os canos médios Então esse aqui é a minha primeira carga Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui Pra eu ver um caminho mais curto Esse caminho aqui é meio brabo de passar Mas não tem muita opção não Também tô com zetas Então não vai ter muita dor de cabeça não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse caminho aqui é bem estreito Tentei passar aqui com o GMC O GMC é 9500 Ele tá sem 4x4 o meu né Não passou não Nem guichando Esse caminhão aqui é lento É o 4x4 Tem os pneus melhores Ele é mais alto Então ele se vira bem no gelo Na neve Melhoria Melhoria Essa aí que eu não tinha visto Dá uma olhadinha aqui no mapa Onde tem essa melhoria Tem uma melhoria aqui Mas eu não acredito que seja essa Tá bem aqui Tá bem aqui Bem aqui Mas eu não vou lá agora Deixa eu ver se apareceu no mapa Nada olha Acho que dá pra ir Tem árvore aqui pra guinchar depois Tem árvore aqui pra guinchar depois Opa Deixa eu ir de mão pra não correr risco de cair Mas não chegou ainda não Dá mais um pouquinho de ré Aí chegou Que melhoria é essa Que melhoria é essa Que não tá listada Pra um motor Tá legal Mas Essa melhoria aqui Eu não lembrava dela não Vai dar reduzido Pra subir Não vai virar não Exertos Não vai me dar de trabalho não Ou essa melhoria é nova Ou eu tô com a memória fraca E ainda assim Ela não apareceu no mapa Tava escurecida Tava Não tava descoberta Daquela parte Beleza Vamo lá Aqui eu tenho que ir pra esquerda Mas se eu for reto Eu saio aonde Se eu for reto Eu saio no mesmo lugar Na esquerda Eu vou ter mais trabalho Não Por aqui Vou reto No outro caminho Ali tem uma Bolsa d'água gigante Vamo ver o que Nos espera aqui Pra mim aqui O problema aqui Estreitinho Será que eu vou conseguir passar? Passou Passou Agora eu liguei reduzida Com o GF Lock Pra facilitar aqui o trabalho Gera Notizando Gera N 따 Gera 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 Tá Querida Gera Where Gera E Gera Gera U P сил A Gera 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 Bom, aqui em teoria tem que ir pra direita Isso Obrigado Aqui tem uma menção de competição A esquerda eu já fiz Fiz ela com tartarim Tartarim, sei lá Que era pra chegar em 5 pontos ali na montanha de trás Campo de óleo Já passei com uma carreta aqui Caminhozinho chato Se não me engano Fazer o colab carachata Não chegando Ali já tá pra ver Reservatório E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá entrega Tá entregue contêiner de carga Agora eu vou encostar ele aqui Verdade E aí Eu já vou abastecer ele Que ali atrás tem um Tanque de combustível Eu vou até trazer ele aqui pra frente Pra facilitar o abastecer Pra facilitar o abastecimento de outros caminhões Deixa eu ver se o meu Ué, não tem Não tem Não tem Eu não consigo achar Encheu O tanque secundário Teve Beleza Vamos lá Aqui tem um tanque Esse caminhão Tanque reserva Pronto Agora eu tenho que pegar canos médios Pra isso Eu vou ver se o meu KZKT Passa aqui Eu tenho um implemento aqui de carreira Tá vendo E eu consigo carregar o cano médio Aqui na frente ele tem o Implemento de tores Então daí eu não vou Conseguir carregar ali Obviamente Vamos lá O que o bicho é bruto Ele tá com uma roda 83 Tá Pneu 83 E Pra neve O caminhão tá mais alto Tá maior Tá com pneu maior Aqui vai ser complicado A estrada tá logo ali embaixo Mas não dá pra descer Senão desce direto Pra fazer a curva lá embaixo também vai ser meio ruim Se bem O que o mais importante é o caminhão passar Porque a carreta Ele puxa de boa Só ir arrastando ela Pelo endereço é forte A carreta é leve Bom dia Vamos ver o que vai acontecer Com a carreta Ela vai se virando Acho que o rego ali passou Deixa eu Deixa eu alterar aqui o tempo E vamos seguir Tomara que na fábrica Já tenha esses canos médios Senão eu vou ter que ir lá em cima No depósito Opa tem Melhor do que ter que ir lá né Então no caso aqui Eu vou entrar por aqui Por que? Porque esse caminhão é muito mais largo E maior que os centros E aquele primeiro caminho lá é bem estreito Vou ter uma missão aqui Deixa eu ver se eu já Aceitei ela Já Então Siga em frente A reducida A sério Que eu posso andar De boa Que eu posso andar Que eu posso andar Vamos botar o bicho Para se afogar Só que com um período desse tamanho É difícil Chegar com água ali No vidro Vou jogar reduzido aqui Porque ele está com a carreta Ele passa Mas eu acho que Tem muito risco Deixar ele Com a roda girando Tão rápido Pode atolar Mesmo com uma roda desse tamanho E aí Obrigado. 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 Solta pouco. Missão cumprida. Nova área de perfuração construída. Legal. Fizemos uma das missões macro. Ela já deve aparecer aqui. Na verdade não é aqui, né? Onde é que eu acho que é no... Aqui. Algum lugar aqui ela tem que aparecer. Não. Não lembro onde é. Ah, tá aí. No mapa global. Aqui, ó. Não, não é. Não há bares de perfuração construída, tá aí. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa missão rápida. Se gostou, clica no like. Se não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado pela audiência. Um abraço e até mais. E aí chamo de E aí E aí Obrigado.